Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me formar, me ensinar, me amar Me formar, me amar Receba este abraço de Nossa Senhora Que quer derramar sobre o seu coração esta paz Esta paz que nós tanto desejamos Que esta paz chegue em seu coração Tome conta da sua casa Seja muito bem-vindo a este momento de graça A este momento de oração Onde juntos nós vamos rezar o Santo Terço E eu estou muito feliz por estar com você agora E também trazer uma novidade para você Que é esta caixinha Lançamento da loja Canção Nova De Maria para você Vou repetir De Maria De Nossa Senhora Para você Para sua família Eu tive a graça de trabalhar nesta caixinha E nela está a experiência Dos santos da nossa igreja A devoção que eles tiveram E viveram com Nossa Senhora Em forma de frases Do Santo Rosário E eu quero dizer que Eu ficaria muito feliz Em você ter esta caixinha em sua casa De começar o mês de maio O mês com a mãe Com esta caixinha De forma que você possa Todos os dias Tirar uma frase Aprender com os santos da nossa igreja Também aqui está Algumas mensagens de Nossa Senhora Para você De Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Lourdes Tem também Nossa Senhora das Graças E é lançamento Então para você adquirir Não espere o mês de maio chegar Já ligue agora 0 operadora 12 30 em 86 2600 Ou em nossa loja No site Loja.cancionova.com E eu já separei uma frase Para a gente iniciar O nosso momento de oração aqui Uma frase do nosso querido São João Paulo II Que nos ensina Entre o desespero E a esperança Nada como um santo terço Bem rezado Está no desespero Está na esperança Entre um e o outro Nada do que um terço Bem rezado É isso padre Francisco É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo né Sônia Maria é a mãe da esperança É a mãe que nos leva Até Jesus Estamos no tempo da Páscoa Que é o Pentecoste Maria é aquela mulher Que vai nos mostrar Realmente a vontade de Deus Então bem-vindo Você que está em casa Nesse texto Marina agora Com a gente Quero dizer Para as suas intenções Nesse dia especial E a você também Que de repente Está trocando de canal Caiu na canção nova Bem-vindo também Nós vamos rezar por você E pela sua intenção Em especial também Para o nosso Brasil hoje Para o nosso país Sim E também para as nossas famílias Amém E hoje A canção nova Está em festa De forma especial Nossa família Mariana Estamos em festa Celebrando o dom Da vida Dela Ela que é A alegria Em pessoa No meio de nós Parabéns Renata Obrigada Sônia Obrigada padre Francisco Você de casa É isso mesmo Hoje estou celebrando O dom da minha vida Meu aniversário Quero louvar e bem-dizer a Deus Pelos meus 35 anos de vida Louvar e bem-dizer a Deus Porque é Maria Me conduzindo Durante todo este percurso Não tenho dúvida Que Nossa Senhora Ela caminha comigo E hoje De forma especial Nós queremos também Rezar por você Renata Que Nossa Senhora Continue Conduzindo você Nos desígnios de Deus Acolhe também O nosso músico e cantor Tiago Bem-vindo Obrigado Boa noite Boa noite para você Que está em casa Seja muito bem-vindo Vamos juntos Rezar Vamos juntos Cantar Vamos pedir a intercessão De Nossa Senhora A nossa mãe A mãe da Canção Nova Amém Quero também acolher você Que está conosco Através da live Pelo facebook.com Barra tv Canção Nova Entregando também A Nossa Senhora As intenções De quem reza conosco Em casa Através da live E olha Hoje também trago Em oração O aniversário Do Armênio Galvão Souza Que vai completar 75 anos de vida Amanhã Ele é da cidade De Campo Formoso Bahia Meu abraço também Todo especial Para você Terezinha Fátima A mãe da Maria Clara Que também fez aniversário Do dia de ontem Celebrando com você O dom da sua vida Aniversário Do Carlos Maurício Paz de Freitas Que é o filho Da dona Regina E o seu Carlos Nosso abraço Para você Carlos Maurício E também quero rezar Por todas as mães Que rezam conosco Nesta hora De forma muito especial Quero também apresentar A Mânia Ela é da cidade De São Francisco Minas Gerais Companheira Do Santo Terço Também quero entregar Você No coração De Nossa Senhora As intenções Do seu coração Sua casa Sua família Coloco também Você que está Entregando a sua intenção A Nossa Senhora Você desempregado Você que está doente Você que está enfermo Você que está Preocupado Você que está Angustiado Você que se sente Amedrontado Por tantas realidades Ao seu redor Você que está Sem paz Esse momento De nós Nos descansarmos Na presença Na presença de Nossa Senhora E ela conhece O nosso coração De filho Nossa Senhora Sabe o quanto Eu e você Precisamos Do auxílio dela Das graças De Deus Eu quero convidar você A viver essa experiência A dizer Mãe Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Superar os meus medos Eu não estou conseguindo Vencer as minhas preocupações Mas nesta hora Nossa Senhora Eu quero Submeter A minha vida A minha casa A minha família A tua poderosa intercessão Vem ficar comigo Nossa Senhora E é nesta fé Que nós estamos com você Família Canção Nova Os dias são maus Mas nós não podemos esquecer Deus é bom Deus é bom E a palavra que eu trago No meu coração Para dividir com você É um versículo bíblico Que sempre eu gosto de trazer Aqui no Terço Mariano Que é Jesus dizendo para nós No mundo tereis muitas aflições Mas coragem Eu venci o mundo Coragem Coragem Que Nossa Senhora Possa nos encorajar Nesta hora Para que nós possamos Passar neste vale de lágrimas Com coragem Com confiança Nós estamos reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está assentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério doloroso nós contemplamos a agonia de nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Óbvio a Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a flagelação de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Terceiro mistério, nós contemplamos a croação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da confiança, rogai por nós. Quarto mistério contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E nessa última dezena, onde nós contemplamos a crucificação e morte de Nosso Senhor, quero convidar a Renata, o Padre, a voltarmos o nosso olhar para esta imagem de Nossa Senhora, também você em casa. E nessa última dezena, convido você a dizer para Nossa Senhora. Diga para ela que você confia na intercessão. Você em casa que está rezando conosco. Você em casa que apresentou o seu pedido à Nossa Senhora. Diga com seu coração, Mãe, eu acredito na tua intercessão. A Senhora é a minha mãe. Cuida, Nossa Senhora, da minha casa. Cuida, Nossa Senhora, da minha família. Me ajuda, Nossa Senhora, nas minhas fraquezas. Vai abrir o seu coração com a Mãe de Deus. Eu tenho dito, onde Nossa Senhora chega, o milagre acontece. E Nossa Senhora chega em sua casa. Nossa Senhora chega até onde você está. Assim como Nossa Senhora naquela festa de casamento, nas boldas de Caná, ela intercedeu. Isso está acontecendo. Nossa Senhora também está intercedendo por você. Por isso, vai dizendo para Nossa Senhora. Obrigada, Mãe, porque a Senhora, de fato, está aqui comigo, na minha casa. E eu só estou de pé até hoje porque a Senhora está comigo. Porque a Senhora está intercedendo por nós. Vai acolhendo a presença da Mãe. E eu quero entregar à Nossa Senhora tantas mães que estão com dificuldade, com os seus filhos em casa. O sofrimento de tantas mães que já não sabem mais o que fazer para segurar os filhos. Tantas realidades de crianças agitadas, que brigam, que se machucam. Vai entregando a sua casa à Nossa Senhora e vai dizendo, Mãe, realiza um milagre aqui na minha família, aqui na minha casa. Também quero apresentar à Nossa Senhora os casais que estão com dificuldades nos relacionamentos. Entregue, consagre o seu casamento à Nossa Senhora. Vai pedindo à Nossa Senhora a graça da paciência. Que Nossa Senhora, nesta hora, realiza um milagre maior em nosso coração. Nós te pedimos, Mãe, realiza esse milagre em nosso coração. Nos capacitando a vivenciarmos o amor. Nos capacitando a vivenciarmos o perdão, a paciência, a humildade. Nós te pedimos, Mãe, capacita o nosso coração a viver esta confiança em Deus, no Teu Filho Jesus, que tudo pode. Nós te pedimos, Mãe, intercede por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais, Dignar-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigarmos, vos saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós vamos cantar e rezar a consagração. Mas antes disso, eu quero fazer um convite muito especial para você, que é o Acampamento Mariano. Graças a Deus, nós aqui na Canção Nova, vamos começar o mês de maio nos consagrando ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, na sexta-feira, sábado e domingo próximo, nós teremos aqui um lindo acampamento, rezando com Nossa Senhora. Eu quero convidar você a acompanhar de casa. Comece também o mês de Nossa Senhora, o mês de maio, consagrando a sua vida, a sua família, o nosso país, nos consagrando a Nossa Senhora. E o tema do acampamento é Sou Todo Teu. Nós possamos professar isso todos os dias. Sou Todo Teu. Sou Toda Tua, Nossa Senhora. Vamos cantar? Nos consagrando, dizendo com o nosso coração, Sou Toda Tua, Mãe. E você em casa também, reze e diga com o seu coração, Eu Sou Teu, Mãe. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz, E em prova da minha devoção, Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo o que sou, desejo que a vós pertença, Incomparável, Mãe, guardai-me, Defendei-me como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus soube você que está em casa agora, Sobre a sua família, Sobre todas as nações, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora. Viva. Viva Nossa Mãe. Viva. Bendito és tu porque crestes, Bendito é o fruto do teu ventre, O meu Senhor e Rei.